Viu? Claro não! Não desistir! É só vale a maior coisa! Vem! Vem! Pense aí! Olha o Moral! Vem! 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 Valeu! 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 Aí! Aí! As costas Roberto! As costas Roberto! As costas Roberto! As costas! Pode achar cair não! Pode achar cair não Zé! De novo! De novo! Obrigado! Vai João! Vai João! Vai João! Aeperta Ele! Vai dor! Felipe! Eu vou errar! No chão! Vem! No chão no chão! Vamo Luka! Vamos Luka! G rounds! Vamo Nice do aqui! Mesmo tranquilo! Vamos Luka! Vamos Luka! Vama Luka! Tá jogado pra mim? Alô, Alessi! Vamos, Alessão! Alô, Alessi! Alô, Alessi! Você tá atrasado! Alô, Alessi! Alô, Alessi! Alô, Alessi! Alô! Alô, Alô!